Nosso Panorama noventa e cinco nesta manhã de sexta-feira. No Panorama noventa e cinco, cafezinho de política. Cafezinho de política de hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado deputado estadual eleito pelo MDB Adjuto Dias. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama noventa e cinco Adjuto, bom dia. Muito obrigado Marcos, a todos os ouvintes da noventa e cinco FM. Fico muito feliz e honrado poder estar aqui tanto visitando a cidade de Caicó como também tendo essa oportunidade de falar aos ouvintes da nossa cidade. Eu que sempre disse aos meus amigos e às pessoas mais próximas da importância que tinha pra mim ter uma boa votação não só ser eleito, mas ter uma boa votação aqui na cidade de Caicó por tudo que Caicó significa pra mim, por toda a história que meu pai tem com a cidade de Caicó, ele que hoje é prefeito de Natal, mas iniciou sua vida pública aqui na cidade de Caicó e fico muito feliz não só de poder estar vindo aqui pra agradecer, mas também por ter tido realmente essa boa votação na cidade. Antes de mais nada, parabéns pela vitória, acho que é a primeira vez que a gente conversa depois do resultado, você foi eleito aqui pro nosso estado com cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e sete votos, né? Esperava essa votação? A gente esperava uma boa votação por dois motivos, o primeiro que a gente teve um trabalho em Natal, um trabalho importante e um momento difícil que era aquele momento de pandemia, um momento difícil pra cidade, então a gente teve uma atuação importante, tanto no momento de pandemia como no pós-pandemia e isso deixou o nosso nome conhecido na cidade, somado ao trabalho que o prefeito Álvaro vinha fazendo, vem fazendo na cidade e também aqui a cidade de Caicó, região do Seridó, onde a gente tem uma história política, a gente esperava uma boa votação, mas a gente só sabe realmente, né, quando abrem as urnas, fiquei muito feliz e muito honrado com o voto que eu tive nessas regiões, na cidade de Natal e no Rio Grande do Norte. O que é que você fez diferente das eleições há quatro anos atrás, quando você disputou, não conseguiu realmente ter isso? Você chegou até a ficar em dúvida se permaneceria ou não na política, se se candidataria ou não mais uma vez, né? O que é que, na sua opinião, vocês conseguiram fazer diferente das eleições daquele ano pra desse ano? Teve, assim, uma diferença grande que era o fato de que, naquele período, eu sou um delegado de polícia civil de carreira e sou um delegado de polícia civil que trabalhava no estado da Paraíba. Então, como eu trabalhava no estado da Paraíba, apesar de sempre ter muito contato, sempre vim muito aqui ao Rio Grande do Norte, minha atuação era lá. Então, tudo que eu fazia, minhas ações, meu trabalho, era mais conhecido no estado da Paraíba. E meu trabalho não era conhecido aqui no Rio Grande do Norte. Dessa vez, agora, eu tive a oportunidade, no começo de 2021 pra cá, ter sido chamado pra compor a equipe do prefeito Álvaro Dias de estar fazendo um trabalho na cidade de Natal e de poder estar mais próximo aqui do Rio Grande do Norte. E também, naquela época, 2018, também, a política, ela estava passando assim por um momento difícil e que, se você observar a votação de todos os candidatos em 2018 e comparando com essa eleição agora, a grande maioria aumentou sua votação, porque aquela época era um momento mais difícil para a política do que esse agora, que é um momento que o Brasil, apesar de ter tido uma pandemia, ele vem se recuperando e aquele era um momento de crise econômica, de dificuldade, que estava passando por aquele escândalo de petrolão e aquelas coisas. E esse momento agora, apesar de ter tido uma pandemia, o Brasil vem se recuperando e vem caminhando. Então, acho que por tudo isso, aquela eleição foi bem diferente dessa agora. Se eu tiver que equivocar, você me corrija, mas, por exemplo, você hoje é o nome mais ligado ao prefeito da capital do estado, mas também é um seridóense, né? O que é que você acha que isso acaba, por exemplo, porque muitas pessoas que votaram em você aqui no seridó, tem essa expectativa de que você seja o deputado do seridó, né? Mas, queira ou não, você também teve aí uma boa votação na capital do estado, na grande natal, até por influência, não sei se eu estive equivocado, me corrija, do mandato que o seu pai faz hoje na capital do estado. Dá para conciliar essa questão? Dá para defender os interesses daquelas pessoas que desejam que você seja um deputado do seridó e também, por exemplo, um deputado da grande natal? Sim. Todos os deputados estaduais, nenhum deles, não me recordo aqui de nenhum, só um, só um, nessa eleição agora. Nenhum deputado estadual, ele é eleito por uma única cidade, por exemplo, né? O único que teve, que seria eleito por uma única cidade, eu acho, a gente pode conferir, eu acho que foi o Endo Largatista, que eu acho que ele teve 35 mil votos em Natal. Então, com a única votação dele em Natal, ele seria eleito só com os votos de uma cidade. Mas você veja, assim, que todos os deputados, ele tem votação em cidades, em regiões e isso é muito, muito simples e muito fácil de conciliar, porque, assim, realmente, eu sempre digo, né? Da minha história, meu vínculo com a cidade de Caicó, o trabalho que eu fiz na cidade de Natal, e realmente são cidades que eu vou lutar, defender e não são coisas excludentes, né? Caicó é uma cidade que a gente tem nossa história. Meu pai foi eleito a primeira vez em 1988, foi a primeira campanha política dele, foi vice-prefeito de Manoel Torres. E na segunda campanha dele, em 1990, ele foi eleito deputado estadual e a cidade que ele teve a maior votação, a maior base eleitoral dele foi Caicó. Então, além daqui eu ter meus amigos, além daqui eu ter muitos conhecidos e pessoas que defenderam o nosso nome e tive a votação que eu tive aqui na cidade. Então, Natal foi a cidade que eu tive a maior votação e Caicó foi a cidade que eu tive a segunda maior votação. Então, realmente, eu tenho que ter um compromisso com essas duas cidades. Já deu tempo de pensar em alguns projetos, algumas ideias para chegar na Assembleia ou ainda não? Eu tenho algumas bandeiras a levantar. Tenho a região do Seridó a defender. Acho importante dizer e frisar as pessoas que nos escutam que, assim, no decorrer da campanha, eu não prometi nada especificamente. A gente tem que ter consciência de que quem executa as políticas públicas, quem realmente executa as obras, as políticas públicas, é o governo do Estado. A gente, como deputado estadual, é uma voz a defender a região, a gente tem uma voz a defender certas causas e o deputado estadual, quando ele cobra, quando ele tem suas pautas e tem um governo que executa essas políticas públicas que ouve, os deputados, você acaba conseguindo executar algumas coisas. Então, tudo isso depende daqui para frente, da nossa postura, de uma postura de independência, de cobrar e de também, não só cobrar, mas sugerir políticas públicas, projetos de lei que a gente possa estar contribuindo com a cidade de Caicó, com a região do Seridó, com o Rio Grande do Norte. Pensar aí, minha experiência como secretário de segurança pública, eu vivenciei um momento de pandemia, vivenciei o pós-pandemia, lutando muito pela qualificação profissional, lutando pela inserção das pessoas no mercado de trabalho e fiz coisas importantes lá. Então, projetos de lei que incentivem o pequeno produtor, o pequeno empreendedor, como já teve a lei lá em Natal, do micro e pequeno empreendedor, a gente possa fazer também um projeto de lei, pensar um projeto de lei que seja para o Estado todo. A causa das pessoas com deficiência é algo que me sensibiliza muito, quero visitar as instituições que trabalham com as pessoas com deficiência no Rio Grande do Norte e poder encaminhar emendas do nosso mandato, quero ser também alguém que vai lutar no combate à violência doméstica, que é algo que chamou muita atenção do país nesse último ano, a questão dos feminicídios no país, e eu trabalhei numa secretaria em que atuei, ainda que indiretamente, mas na questão da violência doméstica, já que Natal, com o programa da Maria da Penha, que tem na Guarda Municipal, ela acabou se tornando referência para o país. Vocês que estão nos escutando, as mulheres que muitas vezes sofrem violência doméstica, que primeiro ela tem o desafio de procurar, ter coragem de procurar uma delegacia, muitas vezes ela vai numa delegacia atendida pelo delegado, o delegado toma aquelas medidas, a Polícia Civil toma as medidas, ela sai com a medida protetiva, mas não tem um acompanhamento mais específico. E a Patrulha Maria da Penha lá em Natal, a Guarda Municipal, ela fazia um acompanhamento mais específico, essa vítima de violência doméstica, quando era caso mais grave, ela encaminhava para o abrigo Clara Camarão, que esse é um diferencial da cidade de Natal, quando precisava de apoio psicológico, encaminhava para o centro de referência da cidade de Natal, então foi um acompanhamento que foi feito de forma muito importante. Natal passou mais de um ano sem ter nenhum caso de feminicídio lá na cidade, que é algo que muito tempo não acontecia, e a Guarda Municipal deu treinamento até para guardas municipais de outras capitais do estado. Então são essas políticas públicas que a gente está observando, enquanto deputado estadual, a gente pode propor que o governo do estado também tenha políticas semelhantes, como também tem o programa Maria da Penha, mas que a gente pode ajudar a aperfeiçoar. Eu acompanhei em alguns programas seus de rádio, algumas críticas, por exemplo, e até comparando a sua experiência de vida na Paraíba com o nosso estado. Por algumas vezes você criticar, olha, aqui na Paraíba, enquanto tem isso, no nosso estado não tem isso, né? Falta aquilo. E agora na condição de legislador, você vai ter essa oportunidade de trazer para a Assembleia alguns temas, algumas propostas, né? O que é que você acha, por exemplo, que deu certo na Paraíba que você pode trazer aqui para o seu mandato na Assembleia? Foi. Na minha campanha passada eu falei de coisas que deram certo na Paraíba na área de segurança pública e que poderiam ser pensadas aqui no Rio Grande do Norte. Lá na Paraíba tem o programa, tem ainda, o programa Paraíba Unida pela Paz, é um programa de redução de crimes de homicídio, onde as delegacias elas são cobradas de perto pela resolução dos crimes de homicídio. Então, há um acompanhamento de perto, como também a premiação às delegacias por redução de índice de criminalidade nas suas áreas, premiação por apreensão de arma de fogo. Nessa, nessa época, Paraíba conseguiu, por quase dez anos, reduzir todos os anos os índices de homicídio na Paraíba. Então, naquela época, eu frisei essa questão de que o Rio Grande do Norte poderia ter um, ter a Paraíba como espelho, né? Do que foi feito aqui, foi feito lá. E acho que ainda é válido, Paraíba ainda é uma referência também na área de segurança pública e ainda é válido todas essas discussões aqui também no Rio Grande do Norte. Como é que vai ser o seu posicionamento com o governo do Estado? Você vai se dar oposição, vai fazer uma oposição responsável? Como é que vai ser esse processo? Eu pergunto porque o MDB do partido que você é filiado, inclusive, é da base aliada e tem um vice-governador eleito, não é isso? Isso. Eu acho que, assim, qualquer deputado estadual, para que tenha um bom mandato, possa exercer um bom mandato, eu acho que você não pode ter receio de fazer críticas pontuais e pertinentes e construtivas quando essas críticas são necessárias. Então, acho que essa é a principal questão para um mandato, para que você possa exercer um bom mandato e disso eu não abro mão. Não pretendo fazer uma oposição simplesmente por fazer, nem fazer críticas simplesmente por fazer, não é essa a minha intenção, mas que naquilo que eu possa ajudar, que possa contribuir, que possa fazer críticas pertinentes, aí a questão da independência e de você poder ser uma voz que possa cobrar certas questões, aí disso eu não abro mão. Então você vai estar na oposição, porém, fazendo uma oposição responsável. Exatamente. É essa a minha ideia. Você pensa, por exemplo, em deixar o partido ou não? Vai permanecer no MDB? Não. O MDB é o partido que sempre estive, é um partido que meu pai também iniciou nas primeiras campanhas dele, então não é um partido que eu tenha intenção de sair. Fui eleito agora exatamente pelo partido MDB e é um partido que eu pretendo continuar. Existiram divergências entre você e a cúpula do partido durante as eleições ou não? Não. Nenhuma, né? Nenhuma divergência. O grande problema é que, assim, isso acabou sendo muito ruim para o partido. Ele sempre foi um partido que saiu unido nos nomes que tem dentro do partido. Isso é público e notório que houve uma divisão dentro do partido. Garibaldi saiu candidato a deputado federal Henrique, que sempre esteve ao lado de Garibaldi toda a sua vida pública. Ele saiu do partido e se lançou candidato por um outro partido. Isso foi ruim, porque acaba dividindo os votos que são de dentro do partido, que eu tenho certeza que todos saíram unidos no mesmo partido, né? Pela votação, acho que teria feito, o MDB teria feito uma cadeira na Câmara Federal. Então, toda e qualquer divisão, ela é ruim, não é bom. Então, acho que somente essas questões de não ter o partido saído totalmente unido, acho que essa é a única questão que realmente aconteceu. Mas, fora isso, eu permaneço no partido, não tenho nenhum problema com a direção estadual do partido e a minha ideia é continuar no partido como nós sempre estivemos. Agora, o fato de tanto o seu pai, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, e você não ter apoiado, por exemplo, a candidatura de Fátima Bezerra para o governo do estado, tendo Walter Alves como vice-governador, criou um mal-estar entre vocês e o deputado Walter Alves ou não? Não, não. Ele entende... Primeiro que assim, eu não apoiei outro candidato a governador. Mas não apoiou o Fátima? Não. Na verdade, eu me preocupei mais com a minha campanha, porque essa campanha foi diferente de todas as outras. Por exemplo, a campanha passada, tinha um palanque muito bem definido, Carlos Eduardo, Fátima Bezerra, e aquilo se repetia ou muito raramente se via alguma divergência em outras cidades. Mas aqui, nessa campanha, você tinha palanques em que isso aconteceu com todos os deputados. Você tinha uma cidade que seu grupo político estava com um candidato. Ele estava com um candidato a governador, em outras cidades já era outro candidato. Então, essa campanha foi diferente. Você veja que Carlos Eduardo na passada, a eleição era Carlos Eduardo e Fátima Bezerra. Essa eleição era Carlos Eduardo e Fátima Bezerra no mesmo palanque. Então, isso causou, de certo modo, uma confusão assim na cabeça do eleitor, mas que eu, nesse momento, foquei mais na minha candidatura e não pedi votos para outro candidato. Mas o prefeito de Natal, Álvaro Dias, declarou apoio a Fábio Dantas e pediu votos a Fábio Dantas. Mas lembrando que o prefeito Álvaro Dias não é do partido MDB e ele tem a independência dele para declarar apoio a quem ele entenda que seria o melhor nome ali nesse momento para governar o Rio de Janeiro. Você já conversou com o Walter Alves depois das eleições ou não? Não. Depois dessas eleições, terminaram aí, a gente, o prefeito de Natal, iniciou aí a campanha do segundo turno. Terminando esse segundo turno, nós pretendemos conversar para até organizar as questões do partido e continuar no partido daqui para frente. Você pretende continuar à frente do comando do MDB aqui de Caicó ou você vai deixar a presença desse partido bem à vontade para escolher outro nome, caso eles acham que seja interessante? Não, eu acho que você está fazendo essa pergunta porque teve uma notícia de que teria... E o próprio voto desmentiu, inclusive, negou qualquer... Foi, foi, exatamente. Até o Geraldinho entrou em contato comigo no dia, naquele mesmo dia, e eu disse que não sabia de nada e no mesmo dia se desmentiu aquela notícia que um blog tinha publicado e ele disse que não passava de boato. E o que teria acontecido é que o diretório do MDB estaria caduco e que para isso aí se precisaria apenas aquela formalização de renovação do partido, que essa é só uma mera formalidade. Então, eu acho que aquilo ali não passou de boato. Então, a tendência é que você continue à frente do comando aqui do MDB de Caicó. Essa é a expectativa? Isso. Hoje, sim. Fui eleito pelo MDB, a eleição foi agora há pouco tempo. Então, assim, de lá para cá não mudou nada, né? A expectativa é que continue da mesma forma. E o fato de Walter ser vice-governador, naturalmente, me colocaria numa posição de ser um aliado da governadora. Mas eu, como lhe disse, a pergunta que você já me fez, eu quero ter independência para criticar de forma construtiva naquilo que eu acho que possa contribuir. não só cobrar coisas para o Rio Grande do Norte e ações importantes, que eu entendo importantes, mas também fazer críticas construtivas. Deputado, naturalmente as pessoas ligam a sua imagem do seu pai. Isso é fato. Isso é impossível que isso aconteça. Mas a impressão que passa é que você tenha adotado aqui um discurso, né? De que vai realmente, por exemplo, a sua meta é mostrar para o Estado que você tem condições de ser um deputado de Júlio Dias se a necessidade está atrelada Álvaro Dias. É isso que vai acontecer realmente? Sim, sim. Mas a gente, é claro que essa vinculação ao prefeito Álvaro e bom que se diga, né? Que a minha eleição ela passa pela liderança que ele exerce na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, pelo exemplo de político que ele é, que as pessoas admiram. As pessoas me diziam quando iriam pedir voto para mim na cidade de Natal. Às vezes a pessoa não me conhecia. Às vezes me conhecia, às vezes não me conhecia. Mas quando se dizia que era filho lá do prefeito de Natal, a pessoa se dizia, ah, vou votar nele pelo trabalho que o pai dele vem fazendo. Isso é um fato. Então, a gente não pode desconsiderar a importância que ele teve nessa votação e no meu sucesso eleitoral. Então, é uma pessoa que pela experiência, pela honradez, pelo exemplo que ele é para mim, eu escuto muitas das opiniões dele. Mas ele sabe disso, que quando eu discordo dele eu digo clara e abertamente e tenho também, às vezes, certas discordâncias. Mas que ele é um exemplo para mim e escuto muito ele. O prefeito, Álvaro, ele sempre liderou alguns grupos políticos aqui no Ceridó. E o fato de ele estar hoje na capital do estado como prefeito, talvez o tempo não lhe permita ele ter essa disponibilidade. Você vai ajudar seu pai a liderar as articulações aqui nos municípios para 2024? Você já tem se aproximado das bases eleitorais também? Sim, a minha prioridade nesse momento é ajudar todos aqueles que me ajudaram, ajudar os municípios aqui do Ceridó, dos municípios que me ajudaram poder, através das emendas que o deputado tem direito, os recursos do orçamento do estado, eu poder fazer um bom uso desses recursos para Caicó, para as cidades do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Então, essa é a minha prioridade. Já articulações políticas com vista 2024, a gente ainda não iniciou a tratar sobre 2024. O meu foco nesse momento, eu quero realmente ajudar aqui a região Ceridó e todas as cidades onde eu fui bem votado e o estado como um todo. E meu pai, eu vejo hoje que ele tem essa missão de terminar bem o mandato dele. Ele tem pelo menos quatro obras de grande porte, Terminal Turístico da Ridinha, Engorda da Praia de Ponta Negra, o Hospital Municipal do Natal, que Natal é a única capital do Nordeste que não tem um hospital municipal e esse projeto do Hospital Municipal do Natal é para ser um dos hospitais mais modernos e bem equipados da cidade do Natal. Então, ele tem aí dois anos para usar todo o tempo dele, toda a capacidade dele para priorizar a conclusão dessas obras e a conclusão do mandato dele. Quem acompanha a cena política percebe um fortalecimento do nome de Álvaro Dias na capital do estado hoje, né? Inclusive, o seu nome vem sendo até cogitado para... já foi nas eleições desse ano para disputar governo do estado, aquela coisa toda. Há quem garante que ele prefere concluir o seu mandato para se preparar melhor. O que é que você consegue vislumbrar para o futuro político de Álvaro Dias? Primeiro, eu acho que ele deve terminar o mandato dele com uma boa aprovação como ele tem hoje e terminando o mandato, priorizando as obras e a conclusão das obras, ele tem tudo para sair muito bem avaliado e o futuro político dele, só ele poderá responder. Mas que hoje a gente vê que o nome dele é uma liderança estadual. Eu que estive visitando outras regiões do estado e por onde passei as pessoas, quando sabiam que era filho do prefeito Natal, ah, seu pai admiro ele. Teve uma atuação destacada na pandemia, trabalhou muito. Então, ele é um nome que em qualquer cidade que você vá hoje no Rio Grande do Norte, as pessoas o conhecem. Então, acho que por isso ele se credencia a ocupar qualquer cargo público, mas isso é algo a ser discutido realmente lá na frente. Com relação à questão do Ceridó, como é que você vê o Ceridó? Que tipo de discussões você pensa já em travar no primeiro mandato, no seu primeiro mandato, com relação ao Ceridó, especificamente a nossa região? O Ceridó, assim, eu tenho uma perspectiva muito boa para o Ceridó. Primeiro porque você sabe, quem é daqui sabe, que o que sempre nos atrapalhou é a questão hídrica. Então, transposição do Rio São Francisco, praticamente concluída, as águas vindo aí para o Rio Grande do Norte, para a nossa região. Barragem de Oiticicas também, em vias de ser concluída. Depois tem a questão das adutoras para interligar os municípios. Quando a barragem de Oiticicas tiver água, essas adutoras interligando os municípios. Então, quando tudo isso estiver resolvido, o nosso maior problema de séculos, que é o problema hídrico, a gente tem uma boa perspectiva de resolver. E isso deixando de atrapalhar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a gente tem uma perspectiva muito boa. E aí, a partir daí, é pensar nos distritos industriais, como eu estive conversando com o Rogério Marinho. Ele disse que a Prefeitura de Caicó já disponibilizou um terreno onde será um distrito industrial para Caicó. E ele já está trabalhando a questão de assegurar esses recursos. Então, nós, enquanto deputados estaduais, podemos pensar aí iniciativas que venham a, junto ao governo do Estado, garantir que as indústrias, as empresas, elas não fiquem atreladas à região metropolitana da cidade natal. Mas que, como um todo, não só Natal, Parnamirim e São Gonçalo, mas que também o interior possa receber essas empresas e essas indústrias. Eu estive visitando, no período de campanha, as bonelarias, vi o trabalho muito bacana que é feito. Caicó vende seus bonéis para todo o Brasil. Então, não só as bonelarias, que já é uma marca do nosso Siridó, mas outras empresas que venham para cá, tudo isso é muito importante. Porque nada é mais importante do que o pai de família ter o seu emprego e a gente conseguir fortalecer aqui a nossa região, para que as pessoas não precisem sair daqui para a capital, nem para outros estados ou para outras regiões, por falta de emprego aqui na nossa região. Sem querer antecipar 2024, como é que você vê o seu grupo político hoje em Caicó? Eu pergunto porque há uma corrente que defende uma... que há uma necessidade hoje do MDB aqui de Caicó se reinventar, de trabalhar novas lideranças políticas, aliada com as que já tem, devido à importância das que já tem. Como é que você vê essa questão do MDB hoje em Caicó? Isso. Lembrando que, assim, eu pretendo, nós pretendemos, enquanto grupo, começar a conversar, começar a pensar em um projeto para a cidade de Caicó, não só em torno de nomes, mas um projeto que seja bom para a cidade de Caicó, mais para frente. Eu acho que essas discussões, elas começam mais a partir da virada do ano para o próximo ano e eu tenho que dizer a vocês que, assim, eu fui eleito, tive uma boa votação em Caicó, mas essa votação não é só de responsabilidade minha, são pessoas que acreditaram em mim, não só os amigos, mas de pessoas com representatividade e com mandato aqui da cidade de Caicó, como, por exemplo, Lobão está aqui comigo, Mancuso, Júlio César, vereador, Tales de Rangel também está aqui conosco, Max, Dedé Bondeleiro. Então, assim, estou citando pessoas que têm mandato, mas que tudo isso e essa discussão para 2024 passa por essas pessoas. Citar também a Turma Iná, que tem uma atuação destacada aqui na cidade, ex-prefeito Batata, enfim. Citando algumas pessoas que são conhecidas do meio político, então essa discussão passa também por essas pessoas, até se dentro do grupo, se tem alguém que vai ter alguma pretensão nesse sentido, mas que esse nome seja discutido amplamente. Como é que você recebeu a não-eleição, a não-reeleição de Vivaldo Costa, para deputado estadual? Olha, na minha campanha, em 2018, eu tive 28.600 votos, mais ou menos. E teve deputado com 17 mil votos, 19 mil votos que foi eleito. Não fui eleito naquela vez. E, como é natural no interior, uma política de rivalidade, fizeram provocações na cidade, a comemoração dos adversários fazia provocação. Eu fiz a minha festa da vitória e não provoquei ninguém. Não acho que essa é a forma de fazer política, é uma forma de fazer política que está superada. O prefeito de Caicó não vota no prefeito de Caicó, nem o prefeito de Caicó vota em mim. Nem por isso eu vou ser um deputado estadual que deixe de mandar o que puder para Caicó, que deixe de procurar os deputados federais para mandar emendas para Caicó. Todos os deputados federais que eu tiver acesso, eu vou procurar para mandar emendas e recursos para a cidade de Caicó. E você sabe que tem aqui, até na Rádio Rural, tem um programinha que eu fiz a REN DEBATE, que fazia um bate-bola com meu pai, que é prefeito de Natal, a gente discutir assuntos do dia a dia, política, enfim, diversos assuntos. E quero continuar, vou voltar a esse programa, e será um meio de eu me comunicar com a população de Caicó, mostrando o que a gente está trazendo para a cidade de Caicó, lutando e batalhando. O prefeito de Caicó, Arthur Mainá, fez até uma reclamação de que o deputado federal mandava às vezes emendas e o prefeito não chamava para a inauguração, nem dizia, nem dava o reconhecimento, nem o crédito, daquele recurso que era conseguido para a cidade de Caicó. Eu, da minha parte, vou atrás do recurso e vou dizer no rádio e onde tiver que dizer que estou lutando, batalhando e conseguindo os recursos para a cidade de Caicó. Mas que essa política antiga, de não reconhecer o mérito nem o trabalho daqueles que estão buscando trazer recursos para a cidade de Caicó, essa é uma política ultrapassada, e que nós vamos lutar pela cidade de Caicó, pela nossa região e pelos municípios do Rio Grande do Norte, independentemente de questões políticas. Adilson, você deu uma rodeada grande, mas não respondeu a pergunta que eu fiz, né? Se você não quiser responder, pode ficar à vontade, mas como é que você recebeu? O que você acha que foi decisivo para que Vivaldo Cocha não tenha sido reeleito? O que foi decisivo? Não, eu acho... Ah, então eu não tinha entendido a pergunta. Eu acho que... Não sei se ele esperava mais votos na cidade de Caicó. A votação dele, 10 mil votos, é uma votação, uma boa votação, mas eu acho, assim, que você tem que buscar votos em outros municípios, e não confiar somente em um município. Não sei se foi isso o que aconteceu, mas a votação dele, acho que foi 28 mil votos, né? Por 1.500 votos, ele não obteve um êxito eleitoral. Se ele tivesse tido aqui em Caicó esses 1.500 votos, ele teria conseguido ser eleito. Então, é mais fácil você perguntar o que pode ter causado a derrota dele ao próprio Vivaldo e aos aliados dele. Tudo que a gente falar aqui, a gente está falando em uma perspectiva de... é uma opinião de quem está olhando, né? A cena política, mas não de uma pessoa que estivesse de dentro da campanha dele. Não sei se no mapa eleitoral dele, o que ele esperava de Caicó, se faltou esses 1.500 votos aqui na cidade de Caicó. Só para fechar, você já deixou claro aí, em outras entrevistas suas, de que nesse segundo turno você está apoiando o atual presidente Jair Bolsonaro. Por que esse apoio? É, o meu pai, prefeito de Natal, ele, no tocante à questão política, ele é muito claro e de posição e de lado. Se ele está recebendo lá recursos do governo federal que o auxiliam a administrar a cidade, que tem permitido ele fazer todas essas três obras e outras que são importantes, ele não deixa de ter lado, de ter um posicionamento certo. E vendo o que o governo federal fez e faz, no período de pandemia, lembrando que eu era secretário de Assistência Social, e testemunhei que o governo federal, ele não deixou de socorrer estados e municípios. A cidade do Natal recebeu socorro financeiro no período mais difícil de pandemia, que foi aquele ano de 2020. Foram esses recursos que permitiram se fazer o hospital de campanha da cidade do Natal, que ajudou a salvar vidas. Então, vendo o trabalho e o esforço do governo federal, tanto ele, me esperando nele, e vendo o que o governo tem feito, eu já anunciei publicamente que voto no presidente, meu voto pessoal do presidente Bolsonaro, acho que quando a gente conversa com as pessoas, as pessoas que estão indecisas, a gente, às vezes, consegue o voto para o presidente, mostrando ações importantes do governo dele, mas também, e eu até digo isso à maioria das pessoas, tem pessoas que estão muito certas do seu voto. E não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta perder a amizade. Cada um tem seus motivos, e a gente deve entender os motivos que levam cada um a ter sua convicção política. E acho que essa eleição, e a minha torcida para que as eleições daqui para o domingo terminem bem, se preservem as amizades, que não se tenha confusão entre as pessoas, nenhum tipo de agressão ou violência, seja verbal ou que tipo de violência seja. Acho que o recado para as pessoas, nesse momento, de compreensão e de respeitar a opinião do próximo e das pessoas com quem a gente convive. Adjuto, eu quero aqui lhe desejar sucesso no seu mandato como deputado de Estado. Quem está aqui lhe mandando um abraço, inclusive, é a nossa diretora, Joelma de Souza, que queria estar aqui, mas, infelizmente, não teve condições hoje. Um abraço para Joelma. Sucesso para você, que Deus lhe abençoe, e que você possa realmente destinar aí o seu mandato também para o Seridó, e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer a oportunidade, Rádio 95 FM, que é uma rádio com muita audiência, muita credibilidade, então, fico muito feliz ao receber o convite de estar aqui, estava precisando vir aqui, muito obrigado, Marcos, e poder agradecer à população do Caicó, a todos aqueles que nos escutam, dizer que fico muito feliz e honrado de poder estar representando o nosso Rio Grande do Norte. 7 horas e 50 minutos, conversamos aqui hoje com o deputado estadual eleito pelo MDB Adjuto Dias, aqui no nosso...